Como fazer revisão do que foi estudado? Rodrigo Marcelo aqui já chega na canal, inscreve-se no canal, porque daqui é top. Bom, muita gente tem dificuldade de fazer revisão, mas eu digo a você que revisão é um processo muito fácil. Agora, tem que ter a consistência, tente revisar sempre aquilo que você estudou, aquilo que você escreveu, aquilo que você digitou. Como assim digitou, Rodrigo? Aquilo que você escreveu aí no seu mapa mental, o que você escreveu ali no Word, beleza? Eu sempre falo aqui, quando você faz o seu resumo, tente escrever no caderno e em seguida você depois passa para o computador. Porque você escrevendo, o seu cérebro consegue armazenar as informações com muito mais qualidade e fica mais tempo na memória. Isso já é comprovado cientificamente, você ficar só digitando, digitando, não dá certo. É claro que se você montar ali um mapa mental, fizer ali também alguns esquemas, não tem problema nenhum. Tem que usar também a tecnologia ao seu favor, tá bom? Use mais com moderação. Certo? Quando você for digitar. Então, vamos lá. Você fez lá o seu resumo. Fez lá o seu resumo de direito constitucional. Aí, quando você faz um resumo, você faz ali com as palavras-chave. Por isso que é importante você estudar através de materiais atualizados, videoaulas atualizadas. Aí você escreve ali no seu caderno e tente revisar sempre. Separe aí alguns minutinhos, uns 20 minutos, 30 minutos no máximo para você revisar o seu conteúdo. Não precisa, vou ter que ficar duas horas aqui revisando. Claro que não. Claro que não. É você passar o olho. Passar o olho. E a revisão também é muito importante quando você está ali na véspera de provas. Véspera de provas ali, por exemplo, a sua prova vai ser no domingo. Aí chega num sábado e você dá uma olhada ali nos seus esquemas, no seu caderno. Mas sem desespero, sem moderação. Nada de, ah, eu tenho que ir aqui, eu estou com dúvida. Nada disso. Véspera de provas, né? É o momento para você ali relaxar, se tranquilizar, passar o olho e pronto. Fazer algumas questões, né? É tudo ou nada, porque você tem que descansar na véspera de provas para você ir bem no dia seguinte na prova, tá bom? Mas, o que mais é isso? É você pegar o seu esquema, olhar ali, pegar uma folha, né? Pegar o seu caderno, olhar o que você estudou e pronto. Não tem que inventar, ficar no... Ah, eu tenho que ir estudar de novo. Não. Revisão é passar o olho. Eu sempre faço isso, né? Principalmente quando os assuntos é decoreba. Quando o assunto é decoreba, aí prazos, né? Aí nas leis que cobram prazos, né? Tem alguns macetes, alguns milimônicos. É bom você passar o olho. Eu faço assim com minhas revisões e dá muito certo, tá bom? Agora, quando é um assunto pesado, um assunto puxado, daí já é interessante você fazer o seu resumo, você está vendo sempre ali as videoaulas nos pontos principais. Sempre marque, ah, o minuto tal o professor falou sobre isso. Não precisa assistir a videoaula toda, só em caso de dúvida, só em caso de você não estiver conseguindo entender absolutamente nada. Tá legal? O professor falou ali sobre um determinado assunto que o livro, tente marcar, né, ali o minuto que ele falou, tá bom? E é isso aí. Fico por aqui. Repito, revisão é fácil. É você abrir o seu caderno ou computador, só olhar os pontos-chave da matéria e depois, em seguida, fazer questões. É importante você fazer questões, porque através das questões você vai fixar o conteúdo, vai ver se de fato está aprendendo. Às vezes também, mesmo que você já saiba o conteúdo, já domina o conteúdo, é normal você estar errando, mas, assim, você vê que está errando direto, aí você tem que analisar aí os seus erros, tem que corrigir os seus erros, porque o momento de errar é agora. Não é você esperar no dia da prova para errar, beleza? Claro que tem algumas questões bem complexas, vem difícil, vem de uma forma difícil, talvez a redação ali vem de uma maneira que você não possa ter entendido, por isso que é importante você testar vários cenários das questões, fechou? E é isso aí. Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Fui.